Bom dia, boa tarde, boa noite, pescando contigo ali, aí tá meu amigo Valdir aí ó, hoje aí dando a graça aí de pescar com a gente aí, dona Eliane aí ainda tá se restabelecendo aí de uma doencinha, mas logo logo ela vai tá boa, logo logo ela vai tá pescando com a gente aí, tudo bem galera? Logo logo dona Eliane vai tá com a gente, como tá podendo pescar junto aí, fazendo mais vídeo pra vocês, hoje a gente veio tentar fazer aí uma pescaria de, vê se aqui se acha que essas curvinas já estão entrando aqui pra praia, né, pro canal, lá fora já tá batendo umas curvinas bonitas e a gente veio aqui perto da boca da barra aqui pra ver se já pega algumas bruta aí entrando aí, o que for saindo aí a gente vai mostrando pra vocês, valeu galera! E aí E aí, ó, saiu o primeiro aí, baiacuzão, aí, ó. Joga aqui, Valdir. Eu ponho na, vou pôr dentro da, aí dentro da caixa azul aí, ó, dessa caixa aí, tem uma redinha, daí tu põe dentro da redinha e me dá aqui. Aí você baiacuzão. Pela batida. Duas bicholas. Bichola. A gente chama de Maria Luísa, chama de, um chama de Michola, outro chama de Maria Luísa. Não, acho que os caras tá na... Ficou, não? Caramba, bateu bonito. Não, vê aí, vê aí. Esse eu vi na hora que bateu. Tá bem, olhando? Aí, ó, curvininha, ó. É disso que a gente tá falando. É, bateu uma coisa ali também. Ah, outra Michola. Hoje eu tô o rei das Michola. Aí, Valdir. É uma oveva, pescadinha branca. Bonitinha. É gostoso. Será que é um zool pequeno? É, um zool... Um zool assim, ó, um doze. Número doze. Tá bom? Ah, tá. Ah, aqui não tem. Tá. Ó ele aí. Não tinha saído nenhum. Não tinha saído nenhum. Ah, tá. Ah, tá. Tchau, tchau. Já deu um sinal de vida em um ozol maior. Oi? Nem no pau, já deu um sinalzinho de vida. E um ozol de roubado. Aí, o tamanho desse aqui. Sempre pesquei com ozol desse tamanho aqui, não sei porque hoje eu quis inventar. E um ozol maior. E um ozol maior. E um ozol maior. Olha, curvinha. 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 Os caras que comem, eu não como não. Os caras que falam que é gostoso, é não sei o que, eu não quero isso mais nem. Você é doido? Tem alicate de bico aqui. Tem alicate de bico aqui. Tem alicate pra pegar ele também, se quiser. Olha, pernona de moça, tá melhorando o negócio. Aí, ó. Tá melhorando aqui, tipo, tá melhorando, ó. Tá melhorando, tá melhorando. Agora tá me demanrando. Ficou? Batida bonita. Ficou não? Pô, tá vindo muito ciência hoje. Pô, esse eu vi, meu. Bonita a pancada. Bem na hora que eu olhei, eu vi na hora que a tava abaixou. eu vi na hora que eu vou... Vê não. Tem alguma coisa aqui. Espero que não seja o que tu soltou aí, ó. Até, Maria. É nada o tamanho do baiacu. Caralho, tio. Esse é bonito, hein? Esse aí dá pra fazer uma coxinha invocada. Esse dá uma coxona de frango da hora, ó. E não cortou porque é multi. Se não fosse multifilamento, ele tinha... Decepado, bicho. Decepado, ó. É um bichão da porra, hein. Já cortou. Cortou? Já. É que ele vem encerrando, né? Não tem problema. É um bichão da porra, hein. É, não, ó. Olha. Caralho. Cozinha bonita? É bonitinha, hein. Começou a vir as grandes agora. Começou a vir as pintelas agora, hein. Só porque nós vamos embora. Só porque a gente falou que vai embora. Aí, galera. O Valdir já tá puxando a poita ali, ó. Pra gente ir embora. Hoje, foi um dia meio difícil. Não saiu tanto peixe que nem a gente esperava. A água não tá fria. Por incrível que pareça, a água não tá fria. Mas a maré tava muito louca. Muito, muito, muito. A maré não correu, não andou. Essa maré é uma maré de força, mas ela... Não andou, cara. Tava esquisito demais. Mas é isso aí. Pescaria é assim mesmo. Mas deu pra pegar uns peixinhos. Deu pra brincar. Falou, galera. Fica aí, ó. O abraço do Valdir aí. Então, tchau aí, Valdir. Agora a gente vai ali buscar o barco do Valdir ali. Pra levar lá pra Marina. E fica o meu abraço aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Fazia tempo que a gente não vinha pescar. Nem fazer um videozinho pra vocês. A gente tentou fazer um video aí. Vamos ver se... Se na segunda eu posto alguma coisa aí. Vou pescar no alto mar. Vamos ver se lá eu dou sorte de fazer um video com as capturas. Uns troféus bonitos. Falou, galera. Fui. Até a próxima. Falou, tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL